A primeira semana de formação missionária para diáconos permanentes reflete sobre a pessoa do diácono e a missão dele numa igreja em saída. Se o diácono participa da missão de Cristo, da consagração de Cristo, ele tem que ter uma consciência muito clara da sua identidade enquanto cristão, enquanto ordenado, a identidade missionária, porque aquilo que caracteriza a vida ou aquilo que identifica a vida dos cristãos é a missionariedade. Então, digamos, a nossa identidade de cristãos é a identidade missionária. A identidade do diácono é a identidade missionária. Nesta semana de formação, os diáconos permanentes também trocam experiências e conhecem um pouco mais sobre a missão na Igreja do Brasil. A missão é algo permanente na nossa vida. Então, isso nos fortalece, vem avivar tudo isso que está dentro da gente como cristão, primeiramente, como aquele cristão batizado, como aquele que tem o compromisso de estar junto do povo e levar a presença de Cristo, o Cristo servidor, aos irmãos, num contexto geral, no nosso dia a dia. No ano nacional do laicato, também é missão do diácono permanente despertar o protagonismo do leigo na Igreja e na sociedade. Uma das maneiras da vivência do Ministério Diaconal é realmente despertar a vocação do leigo, saber da importância dele na vida da Igreja. Por termos a dupla sacramentalidade, sermos casados, estamos mais próximos do mundo, no mundo do trabalho, nas atividades da comunidade. Por isso, então, despertar na vida e na vocação do leigo a importância dele na missão da Igreja e a sua vocação também à missão. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.